Aplausos Quero saber um pouco de Deus com a paz do Senhor Jesus Amém Vem cá, faz com Jesus, diga-me, glória a Deus Glória a Deus Toma isso em voz, quero agradecer a Deus Pastor César Foi porque nós veio E aí foi fechar o carro, pequeno rachado do carro Na porta Foi lá na casa dele Só Deus mesmo Falei um capirou Chegou, confirmou Chegou, quero agradecer a Deus O pastor, os obreiros dessa igreja Que Nos permite Nos tomar incumprência Nesse altar Amém Para nós trazer a palavra do Senhor Eu quero perguntar Porque está todo mundo Assine-me Assine-me Sou paulista, viu? Sou lá na terra, já percebeu? Sou paulista, viu? Tire-me aí Estamos ali Estamos ali hospedado Ali Na pavuna Ali Que estamos Aqui é pavuna, está vendo? Não, é Ali Deus está fazendo uma obra Gloriosa Fizemos uma cruzada ali Onde Onde Deus tirou Um jovem Atrofiado Mais de 15 anos Na cadeira de roda E onde andou lá dentro da igreja Uma honra e a glória Olha Nossa, você vai acompanhar lá O dia lá Só um dia lá Viu tanto demônio Tanto demônio Que a minha igreja Que hoje em volta A minha igreja Toda está demoniada É forte Ei Presta bem atenção A última palavra Ela vem de Deus Diga para você Irmão A última palavra Ela vem de Deus Eu perguntei aqui O homem de Deus Se eu podia pregar Eu podia Falar uma palestina Se não Uma palestra Daquilo que Deus fez Na minha vida Mas por que, pastor? Porque Da onde que Deus me tirou Antes dele me tirar Antes dele me tirar Foi antes dele me tirar Aonde eu estava guardado Já tinha mais de oito anos Cadeia para vinte e oito E Deus lá Levantou o vaso Lá dentro E disse Homem Eu vou mudar Este cativeiro Homem Aquela mulher Está de joelho Chegou o tempo De eu tratar Contigo na terra Glória Quem está na promessa Diga glória a Deus Glória a Deus Quem está na promessa Diga glória a Deus Glória a Deus E eu olhei para aquele moço Estava aqui em Pirajuíco Eu já tinha passado lá em presidente Dois Na púpula Que nós fechávamos Com a facção E eu olhei para aquele moço Eu desconfiava Minha mãe já era crente Eu desconfiava E Quando eu saí Eu Pensei Vai me achar Aquele moço Lá é doido Mas veja você Olha Nós vamos pregar Aquilo que Deus Dê para nós Porque Quando eu cheguei em casa Eu nunca esqueci isso Quando eu cheguei em casa Tinha alguém me esperando Ah Jesus Nove anos E oito meses preso Sem ver a rua Jesus estava me esperando Mas como passou Tinha uns crentes doidos Lá em casa Orando com a cara Aleluia E crente é doido Para orar Quando é crente de verdade Não tem capeta Que passa em cima Quando é crente de verdade Não tem diabo Que ofusca a obra de Deus A sua vida Ei Preste bem atenção Presta bem atenção No que eu vou te dizer Eu Lá fora O meu vulgo era magrão Eu também sou magrinho Era magrão E Com doze anos Eu comecei No tráfico de drogas Doze anos Meu pai era dono da loja Lá fala loja Acho que aqui fala pequeno Mas lá fala loja E com doze anos Eu comecei no tráfico de drogas Com doze anos Com treze anos Eu matei o primeiro É escândalo Não é Não é Eu vim no campo do madureiro Fiquei anos e anos No campo do madureiro Com vários pastores Junto E me abraçando Dizendo Nós vamos cuidar de você Evangelista Nós vamos te adotar Aprenda uma coisa Que eu quero dizer Nessa noite Deus te fez uma promessa Deus te fez uma promessa Me revelou algo aqui Muito grande Nessa noite Aprenda uma coisa Ele não aceita perder Para Satanás Aprenda uma coisa Meu querido Satanás querendo Se ou não Ele vai saindo Entra no seu caminho E antes da virada Deste ano ainda Venha a Deus Salve a Deus Quem está entendendo Diga glória Glória Quem está na promessa Diga glória Glória Mas eu vou dar Eu tinha rápido Para nós Com 12 anos Eu comecei Com 13 Eu peguei o primeiro Com 16 anos O meu pai morreu E eu fiquei O dono Na boca de Deus E montamos O time do Zé Bedeu Achei 18 pessoas No time do Zé Bedeu E o time do Zé Bedeu Era ruim O time do Zé Bedeu Era ruim Antes de eu chegar lá Na cadeia Antes de eu chegar lá Na cadeia Antes de eu chegar lá Na cadeia Eu já tinha dado o tiro Já tinha tomado o tiro Fiquei um ano e quatro meses De cadeira de roda Porque o obreiro Líder no banho Eu estou desfazenado De mal E aquela mulher Engraçada Que pode passar O tempo que for Mas Deus não esquece Das promessas Que Ele faz Para o seu filho Porque aquela mulher Estava de joelho Deus Meu filho vai morrer Deus dizia Não vai nada Deus O meu filho Está no pecado É o que o meu filho Está fazendo Deus Ela ia para o senhor E eu dizia Calma Na hora sete Eu vou tratar Você está entendendo O que Deus está dizendo Para você Na hora sete Ele vai pegar Aquele que está dentro Da sua casa Eu posso ir aqui Apontar você E eu vou Não Agora não Estou com pressa Estou com pressa Eu não estou com pressa Quem tem Deus Tem Deus E o diabo Não vai destruir A tua casa A pastora Como está Ei Calma Eu acredito Que foi permissão De Deus Mas andando De fuzil Em São Paulo Para cima e para baixo Foi permissão De Deus Minha mãe dizia Filho Você está Estão me envergonhando Ai não estou Me envergonhando Estou colocando Ódio na quebrada Estou colocando Ódio na favela Não tinha pastor Era uma grama Não tinha temor De Deus Não tinha temor De Deus Não gostava de crente Mas não gostava de crente Se eu te ia fazer Ponto lá E era bem Naquela Que eu saia Glória Glória E aleluia Nossa Eu ficava Mas Acredita Que eu moro No mesmo lugar Que a favela É minha Acredita Que até hoje A facção Está lá E nós descemos E nós leva Rasta Traficante Junto com a gente Acredita Que Deus te fez Uma promessa E ele vai Brasar Neste ano Ainda dentro Da tua casa Mas pastor Não é ano que vem Neste ano Ainda Acredita Que na frente Na trás Na direita E na esquerda Se a paná Está tentando Destruir alguém Da sua família Ou seu filho Também vai conseguir Porque Deus Está dando lembramento Hoje E me dará Tchou 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 Acredita Que pular Em sapate É gostoso Mas o mais gostoso É Quando Deus fala Com o homem De frente A frente E Deus falou De frente A frente Deus falou Comigo De frente A frente E disse Moço Eu vou te pegar Na curva Cada profeta Deus usa De uma maneira Eu vou te pegar Na curva E vou tratar Com você E da minha Mão Você não vai Escapar Quem está Na promessa Aqui Aleluia Quem está Na promessa Aqui Olha como está Olha como está Lá Aleluia Nossos jogos Estão morrendo Nossos jogos Estão morrendo Eu olhei Essa igreja Hoje eu fiquei Feliz Eu estava até chorando Para ela Jesus Quanto jogos Os nossos jogos Estão morrendo Ontem eu estive Pregando na igreja Tinha mais ou menos 150 jogos Dentro da pavuna A igreja lotada E a maioria No meio da Prostituição E a Como fica Nós que Fez Como fica Nossa alma Olha que coisa Bonita Eu vi aqui Os jovens Sentindo a presença De Deus Glória Você pode Lá Quando você Fala da glória Fala aí Pessoal O povo Nem entende Quando você Começa a orar O povo Nem entende Mas quando você Fala de satanás É só demônio Que cai Será que É mentira Pessoal E para fazer Um trabalho Com esse povo Tu está preparado Tu está preparado Para isso Quem está preparado Para isso Diga glória A Deus Nós estamos Perdendo Nosso jogo Estamos Perdendo É mentira Eu não comecei a pregar Ainda não Ouça bem Eu fiquei Espantado A chegar A ver Como está o Rio de Janeiro Eu já vi Muitas vezes Vários lugares Vários lugares Do Rio de Janeiro Mas dessa vez Eu fiquei espantado Menina de 11 anos 12 anos Grávida Eu estive olhando Menina de 12 anos Grávida Menina de 13 anos Com dois filhos Na costa Menina de 13 anos Fumando maconha E lá Mas não pregou Só para a crente Não Meu querido Porque Esse dia Na madrugada Eu pastor E mais meu irmão E fomos lá E os caras de fuzil Lá Sentando lá E o tráfico Falou para mim Você que era o pastor Assim, assim, assim É você Eu falei Eu mesmo Fechava com a facção Faz uma oração Como que pode isso? Orando pelo moço O moço Com o fuzil na mão Perto da igreja Lá Começou a chorar Pastor Eu queria sair Eu estou sentindo algo Diferente da sua vida Na minha vida Pastor Mas eu não tenho força Nós estamos perdendo Nossos jovens Você está entendendo? Você está entendendo A gravidade Da situação de hoje Nós estamos perdendo Nossos jovens É difícil Quando nós oramos Temos que lembrar Da nossa família Nós temos que lembrar Da fora Quem está entendendo Diga glória a Deus Olha para a tua casa Olha para a tua casa Agora Olha para a tua casa Está bom Está bom Está bom A tua casa desse jeito Está bom Não se todo mundo For lá Que ele está ótimo E se não for E se não for Ah Ah Você está aqui De joelho drobado O diabo está lá Doido para matar E é por causa Do seu joelho Que o diabo Não está conseguindo Matar ninguém Sabe por que eu não morri? Porque eu tinha A dona Lourdes De joelhinho drobado Glória Comei tiro Comei Fui pré Fui Meu Deus E a mão chegava Dentro da cadeia Dentro da cadeia Com mais de dois mil homens A primeira cadeia Que eu passei Foi a maior da América Latina Foi no Carandiru Lá eu fiquei em 5 anos Essa foi a primeira Que eu passei O que eles vão falar No Carandiru? Quem? Eu tirei 4 anos Parece que o céu Pesado Transformou a minha vida Tá vendo que coisa bonita Salva lá pro Senhor É difícil É difícil Nós passamos um massacre Lá Sentimos poucas pessoas No meu Difícil Mas quem teve promessa Deus guardou Minha mãe chegava Dentro da cadeia Falava pra mim assim Ó Faz pé de céu Deus falou Vai tirar você daqui Quanto Deus achar que é a hora Porque ele tá tirando Lá fora É melhor pra minha mãe A inflação Tá doida? Ô Apertadinha Que só não deve dar Eu vou pro advogado Já era maior de idade Tinha dinheiro Mulher Carro No bom e no melhor Porque quem tem dinheiro Faz o que quer Só não compra A bênção de Deus A bênção Dinheiro compra Com a promessa de Deus Tem pessoas Que há pecado No dinheiro Mas não tem nada Na vida Tem pessoas Que há pecado No dinheiro Mas não tem nada Na vida Fica de pé Fica de pé Fica de pé Fica de pé Deus tá visitando Tua casa Hoje em dia De hoje Diz Deus Que no romper Da manhã Deus vai entrar lá Quanto a dele Eu tenho a vitória Eita Pela cérebra Fogo Cajalho E Jeová Diz pra mim Que livramento Sobre livramento Ele tem pra dar Dentro daquele lugar Mas faz assim Com as mãos Você acredita Jeová Dizia assim Hoje é o dia De Deus mudar A história lá E você e todo mundo Saber o que Deus Vai fazer Naquele lugar Porque eu digo Aprenda uma coisa Meu querido Aprenda uma coisa Deus ele não chega Atrasado Só na hora certa Tem pessoas Que confiam no dinheiro Mas não confiam em Deus Apega no dinheiro Mas não se apega Tá dentro da igreja Tá dentro da igreja Ele acha que o dinheiro Vai fazer ele vencer É mentira Aprega isso Não vai vencer Porque eu tive dinheiro Eu tive uma vida estável Eu tive uma vida estável Ó, cinco Boca de droga Era cinco Eu tive foto Linha direta Cidade Aletro Na época do Gogo Era Gogo De Bolsonaro Nós Passávamos no rádio Ó Bom dia De Deus Que eu tô massando Fazendo E sabe onde que eu moro? Lá no mesmo lugar Chamei até uma soceda Pra nós lá Pra ele conhecer alguém lá Mas tá com medo Não quer ir lá comigo não Mas passou Moro no mesmo lugar Olha o que Deus Tá dizendo pra mim Tá chegando o tempo De Deus Pra mudar a tua história Hoje nesse lugar Ele vai mudar a tua vida De uma tal maneira Que você não vai entender Não vai entender Aleluia Você vai entender Não vai entender Quem tem sonho aqui só? Quem tem sonho? Tá perto ou tá longe Pra se cumprir? Tá perto ou tá longe Pra se cumprir? Eu tenho costumbre de dizer Que a moça O sonho dela é casar Não é o major Seu nome? Qual? Renato Renato Toda jovem Qual que é o sonho? De entrar na igreja E gastar aquele dinheiro doido Que a mulher O vestido de noiva Deserve mesmo É um sonho de Deus É um sonho de Deus A mulher em si Que tem filho O sonho dela Vem a igreja Os filhos dela Dentro da casa de Deus Sim ou não? Sim É tão difícil Você ir para a igreja E ver seus filhos Desviando Para os caminhos Torturados Sim ou não? Sim Tá fraco Sim ou não? Sim Contra a minha mãe Ela morava na frente Eu morava no fundo Quando ela estava na igreja Os meninos chegavam de casa Ela via nós sair Ou para roubar Ou para matar alguém Porque nós saía Para matar alguém Porque de um lado Era nosso Do outro Era de outro Pessoa Que nós falamos inimigo Fala lá Para que são de fato Só que em São Paulo Nunca teve esse Mas tinha negócio de morro Para cá Mas sempre nós saía Até hoje ela fala Como que Deus é maravilhoso Glória a Deus Glória a Deus Glória E quando ela via eu sair Ela olhava Para mim E quando eu voltava Na época Eu era casado Na época E a minha mulher Dizia Olha Quando você saiu A sua mãe Entrava dentro do quarto Começava a orar Trovar o joelho E começava a orar Eu acredito que era O livramento do Segundo dos exércitos Eu perdi Meu pai de tiro Eu perdi Três irmãos de tiro No meio da guerra Eu perdi Cinco primos Por Deus Que Deus me mata Aqui Cinco primos de tiro Na época Entre guerras E rivais Eu tive uma arma na cabeça Vai morrer E a bala Mascou três vezes Porque o segundo Dos exércitos Estavam lá E aí Diga pra mim Você não acredita Que isso é promessa? Você não acredita Que isso é promessa? A promessa de Deus Na sua vida Está chegando Meu querido O tempo de Deus Está chegando Na tua vida O tempo de Deus Está chegando E vai tirar você Para não lhe dar E mostrar que ele É a doutora Na sua vida Olha Eu vejo A nossa filha Como a vida Daquela mulher A viúva de Nain Olha pra aquela mulher Ela perdeu o marido Quando ela perdeu o marido Ela viu que a metade Do sonho dela Se acabou Mas quando o filho dela Morreu Ela pensou Agora acabou Tudo Agora não tem Mais jeito pra mim Ela dobrou Aleluia Em cima do esquife Do caixão E doido de desespero Todo mundo Deu chorando Eita Agora eu vejo Irmão Satanás De um lado Dizendo Essa mulher Acabou Matei o filho Matei o espão Pra ela Acabou Eu copero Com a pá Na mão Dizendo Eu vou enterrar Os sonhos dela Eu vou enterrar As promessas Mas Deus Quando ele tem Uma história Quando Deus tem obra Ninguém Enterra Os sonhos de Deus Da sua vida Entenda Isso aqui Meu querido O choro Daquela mulher Chamou A atenção De Deus Chamou A atenção Do Senhor A Bíblia A Bíblia Diz Que a viúva Saíram Com a multidão Para enterrar Seu filho Jesus Vem chegando Com outra multidão Para na cidade Olha Para aquela mulher E diz Mulher Por que chora? E a mulher Parou E a multidão Fica espantada E o governo Com a pá na mão Aleluia Jesus toca No caixão No esquife E diz Levanta No cego Eu te digo Olha Ou saber O que Deus Está dizendo Com você Aleluia Satanás Vai ficar Com a pá na mão Porque Deus Vai realizar Que Ele prometeu Sobre a tua vida Os sonhos De Deus Vais se cumprir Na tua casa As promessas Do Jebê Vais se cumprir Na tua vida Se Ele falar Que Ele vai te levantar Ele vai te levantar Se Ele diz Que vai te usar Ele vai te usar Se Ele diz Que vai te levantar Na tua casa Ele vai te levantar Na tua casa Aleluia 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 É o sonho De Deus Ele estará baixando O que é O que é Saio Eu vejo Aquela mulher Jesus Impactando ela De frente Persegui a atenção Deus não manda Um recado Para abençoar Para abençoar Ninguém Ele conhece O CEP O interesse A rua E o número Da tua casa Então hoje Ele vai lá Na tua casa Nessa madrugada Mas pastor Eu tenho convicção Eu sei Dando que Ele me tirou Ele vai na tua casa Nessa madrugada Ao raiar A madrugada De quatro e meia Para cinco Hora Ele vai entrar Na casa de crente O CEP E vai fazer O que é Das quatro e meia À cinco horas Vai ouvir um barulho Não é fantasma Não é fantasma Vai ouvir um alto Lá Não é fantasma Mas veja Eu vá visitando Ele vai lá Ele vai lá E você vai ver Quando for de manhã Não se preocupa Eita De manhã Tem surpresa No café da tua casa Vai ser no café Da tua casa Da manhã Eita Para quarta-feira De manhã Vai ter surpresa Olha aquela mulher Olha aquela mulher Olha aquela mulher Quando o pastor Nos convidou Eu preparei uma Eu nem vou falar Minha vida Eu preparei uma Parada Lá em Apocalipse Mas eu vou falar Do rebatamento Da igreja Eu gosto de falar Do rebatamento Mas por que pastor Porque nem todo mundo Vai subir Vem lá o máximo Que eu tenho Eu vou subir Eu vou subir Todo mundo gritando É mentira É a Bíblia ainda Vai subir para onde? Meu Deus Meu Deus Deus Aleluia É todo mundo vai subir A Bíblia fala Não Poucos Muito chamado E poucos escolhidos Quando fala Muito chamado E poucos escolhidos É porque poucos Tem compromisso Com a verdade Do rebatamento Do Senhor Do rebatamento O rebatamento O rebatamento Deus Valeu Aí os outros E os outros Não vão ser No meu Rapaz Eu fico É Vai Né É sério sério, eu vejo que a palavra de Deus, irmão, ela é pura e verdadeira, eu vejo a palavra de Deus, irmão, uma mulher lá embaixo, eu vejo aquela mulher, oh, muitos gastando o que tem por nada, quanta vez você vai no hospital, tem pessoas que é fã do hospital, sabe mesmo, qualquer dosia, vou lá no hospital, como que eu tenho medo de Jesus, irmão, eu vou chegar no hospital, tem um remédio que vem embora, aqui não tem remédio não, tem não, o negócio aqui tá sério, aqui tá sério, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, é sério, você sabe o que é, olha aqui, sabe o que vem, já, oh, já não tem remédio, não tem remédio, o negócio é orar, a Bíblia não diz do que, que havia uma mulher, 12 anos, ela tinha o que, ela tinha o que, e o que significa isso, era uma hemorragia externa, e a Bíblia diz que quem era assim antigamente não tinha amigas, todo mundo vivia longe dela, hoje é normal, hoje é normal, não tinha a cortina, mas a Bíblia nos diz que ela tinha uma vida social boa, olha o que Deus quer te ensinar nessa noite, nem tudo é o dinheiro, porque na época tinha médico também, e a Bíblia falou que ela começou a gastar tudo que tinha, mas por tempo ela ficava pior, mas quando ela ouviu falar que Jesus, Jesus, ia passar lá, só pela fama de Jesus, ela disse, se eu, oh, é muita fé, se eu apenas tocar na sua obra, eu serei curado, se eu está fraco, quem pode dar glória a Deus curado, se eu tocar na sua obra, eu não preciso abraçar não, se eu tocar na sua obra, eu vou segurar, sabe o que Deus está dizendo nessa noite, Jesus está aqui, se você tocar, você vai sair aqui, curado, sabe o que Deus está dizendo, se você apenas se aqui, e tocar nele pela fé, aquilo que não estava dando certo, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai passar, Deus vai passar, Deus vai passar, os projetos de Deus na sua vida estão apertando a porta, vai para frente é hoje, quantos crentes um projeto retido na mão dos engordos, exército, meu Deus, quantos crentes, que preneja para ele, chega, ouça bem, os projetos O projeto de Deus na sua vida vai começar a te lanchar com a hora. É muita fé! Mas a Bíblia diz o que se for com um grão de mostarda? Um grão de mostarda! E tu dizer monte, precipita e ele vai. E cadê os crentes de fé nessa noite? Cadê os crentes de fé nessa noite? A Bíblia não diz que ela colocou no coração. Eu só preciso tocar na alma. Porque a fé dela morreu nos homens e nasceu em Cristo. Ela viu que o dinheiro dela não valia mais pra matar. Ela viu que ela não tinha mais ninguém pra ajudar ela, mas tinha Deus. Ou saber? Alguém pode olhar pra você. Não tem mais jeito pra sua casa. Não tem mais jeito pra você. Não tem mais solução, mas diz Deus. Tem sim, porque o tempo é agora. Eu sinto com a minha mãe uma vez e outra, que ontem eu vou lá e nós é meio... Nossa família é mais tradicional, é daquelas que é bem antiga. que quando vê a mãe, o pai, o tio, não tem idade. Dá beijo na mão, pensa mais. Quem sabe o que é isso? Aí é poucas pessoas, né? Você vê que o negócio é certo. Hoje o povo só dá a benção, mas esquece de dar o beijo, né? A nossa família lá, até hoje é assim. Se não dá um beijinho na mão, rapa o chão. O pai mais ou menos é nosso que tá aqui. Mas é família. E uma vez e outra, quando eu vou na casa da minha mãe, irmão, eu ainda deito com ela. Aí... Tem uma abraçadinha nela, assim, com um bracinho dela. E ela fica me contando as histórias. Que quando ela tava no monte, quando ela tava orando e falando com Deus. E eu tava no mundo do crime e ela falando, Deus, ele vai morrer. Ela falou que chegou o dia que ela disse, ele vai morrer. E um dia ela falou assim, ó. Que era dentro de casa. Ela disse que um homem entrou lá e falou pra ela. Você já viu as minhas promessas e as minhas palavras voltarem vazias? Você já viu as promessas de Deus? As palavras de Deus voltarem vazias? Já viu? A palavra de Deus, depois de lançada, ela não volta mais e não cai lá pro terra. A invasor, que convicção é essa? A convicção é aquilo que você já passou lá atrás. Quem tá entendendo, diga a glória a Deus. A fíblia nos relata que aquela mulher tocou na hora. Diga pro seu irmão, tudo tem obstáculo. 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 É verdade. O obstáculo, muitas vezes, não tá fora. Tá aqui dentro. Novo. Meu Deus. Nossa, quem grita. Fica quieto, aquela célela não te ocorre. É verdade. Muitas vezes o obstáculo não tá lá longe. Tá do seu lado. Meu Deus. Mas por que ele? Não eu. Por que eu? E Deus sai e levanta o que Ele quer no momento que Ele quer. Glória! 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 Quando eu fui levantado na obreira, o cristal estava dentro da capa de Deus. Um diabo falou assim para mim e falou para o pastor, acabou de chegar. Nós viemos armados aí, fazemos o pastor e eu falei, ele sabia o que era o meu obreiro direito, novinha de vez, uns dois anos de crente, só pular nessa parte de lá, iria falar, vai dar problema. O pastor levantou, olhou e falou, quem manda aqui dentro? É eu ou é você? E a igreja, a partir de hoje, o Norrofe é cooperador da obra de Deus. Deus tirou ele lá de fora, não para sentar no bando, mas para fazer a obra. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Muita vez o obstáculo não está lá fora, o obstáculo está onde? Está onde? Está onde? O diabo entra na igreja, é assim ou não? Sim. Entra? Entra. Entra no bando. É o que Deus está dizendo? Eu vou ficar bravo quando fala isso, mas entra. A Bíblia fala que o diabo gosta de lugar celestiais. Celestiais. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Fui brigar um tempo atrás, lá em São Gonçalo. Vem ao canto, vem ao canto. Martínez, pastor Martínez Monteiro. Quem conhece ele? Vamos brigar lá e tem um rádio lá. Aqui de honra, eles falam. Chegamos lá, todo mundo pulando, sapateando. Eu falei, meu Deus, eu não consigo entrar a mão. Deus falou para mim, pode orar para o diabo, patear comida, porque eles estão na trateca. E aí, vigília, pegando fogo. E uma briga de vado, todo mundo tá, eu vou até me intimidar para levar a mão, fazia, 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 fazia. Falei, se eu falar ele vou me bater hoje aqui dentro. Aí, o Diego, não posso falar o nome dele? Médico, não pode. Toda hora ele me olhava e pava. Aí tinha a vida alguma coisa, mas não sabia que era o pregador. Tinha acabado de chegar e paga o anemia. Eu falei, puta coisa linda. Viu? Quando o Diego estiver do meu lado, aí vou fazer o quê? Vou botar o microfone e me deixei, irmão. Deu mais ou menos quatro horas da manhã. O pastor levantou e falou, irmão, vamos apresentar. Eu já queria apresentar, mas tá aí todo mundo agindo. Se tira a glória, vamos apresentar aquilo. Fez uma coisa na zona sul de São Paulo. O pastor ropa aí, fechava o primeiro, não ficava em casa. Ficou de pé e pum. Eu levantei e já falou. Aí comecei o rap e eu falei, rap. Nossa, ele vai ver o rap. Se ele gosta. É. Ouça bem. A Bíblia diz que não fica pecado escondido diante de Deus. Glória. 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 Forte o que aconteceu naquele lugar. Vou pregar lá agora em janeiro. Festividade. Palavra e a glória de Deus. Eu pensei que depois daquilo o pastor não ia convidar mais não. O abdô, vai. Colocou os irmãos, mas o abdô. O abdô. Coisa linda. Ei. Olha aqui. Olha aqui. Peu. Ele não engana ninguém. O abdô. O abdô. O abdô. Os projetos dele é um. Os planos do homem. É outro. Os planos do homem. É outro. Mas se você se enquadrar nos planos de Deus. O que acontece? Glória a Deus. Aleluia. O que acontece? Quando se enquadramos na vontade de Deus. Olha. Eu vi só o jovem aqui ó. Olha. É tanto jovem aqui ó. Jovem, jovem, jovem. Aquela ali ó. A parede. Canela de fogo. Pregando logo. Abençoado. Já passei nessa época agora. Passei nessa época agora. Já passei. Então eu tenho que ver o jovem. É verdade. Passou. Passou. Tá bem na frente dele. É. Eu também. É sério né. Olha. Olha. Eu. Eu admiro. De ver jovens assim. Cheis da graça de Deus. Eu vi aquela moça ali ó. Divino. Tava quase prendendo a garganta. Gritando. Glória a Deus. Aquela moça. Como se matou na igreja. É. É fé. Não. Ele tá. Exaltando o nome do Senhor. Quem tá entendendo diga glória a Deus. Aleluia. Quem tá entendendo diga aleluia. 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 E a pessoa tava. Meu Deus que é muito perto. Mas Deus foi fechando meu coração e falou. Solta por cima. Tudo tem seu tempo. E a hora é certa. Dentro da babuna. Aonde. Que nós tá. Eu vou ter meu tecido. E agora eu vou lá. Negócio tá sério. Tava lá na ponta da igreja. Vamos que os caras me mostram. Vamos que os caras me fudiram na mão. Passou e voltou. Mas eu e ti inimigo. Você foi o pastor? Era por isso. Falei abaixar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E todo mundo passando e ó. Oração dos meninos. É coisa linda do céu. Aleluia. O segredo não é correr. Quem tem joelho não corre. Quem corre é satanás. Aleluia. Quem tá entendendo diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem tá na promessa aqui diga glória a Deus. Glória a Deus. Tá todo mundo na promessa? Glória a Deus. Tá na promessa? Glória a Deus. Então ó. A promessa de Deus. Ela é pra todo mundo. Aleluia. Eu falo que a salvação não é. Mas a promessa é. Mas ouça bem. Glória a Deus. A salvação é pra todo mundo. Que tá aqui dentro. Mas é só pra quem quer. Glória a Deus. Eu vou terminar. Já vou passar aqui. É só pra quem quer a salvação. Aleluia. Muita vez a pessoa tá dentro da igreja. Mas o coração não tá. Meu Deus. A pessoa tá aqui. Mas o coração tá no mundo lá fora. Glória a Deus. Vem as coisas. Até se cantem. Se tá entendendo diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, o tanque de jovens Olha como que é a igreja Igual o homem de Deus ali falou Natal e ano louco Natal e ano louco carnaval Eita Eu vou até Vou até parar por aqui Viu, mas depois você vai ficar Matal e ano louco carnaval Já sabe né, o que acontece Você nem sabe mais A pessoa que está dentro da igreja Ou está lá fora Pode tomar um pouquinho Pode tomar um pouquinho de vir Quando começa a ouvir Meu papai Ei, feche a boca Porque se tu beber Deus pode colocar um cance na sua vida Quando tu voltar, tu vai voltar desse jeito Mas Deus vai Faz Passa o ano todinho Todinho Toma a ceia E por isso Vai chegar no final do ano Chá Não é chá Você vê? Você viu? 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 Aqui dentro Aqui dentro Porque tem pessoas aqui Com o coração já está pensando Natal ano novo está chegando A festa Eu tenho costume de dizer Ó Natal ano novo Carnaval Para nós crente É um dia normal Meu querido É um dia normal Ó Os dias melhores Para nós É o dia Que nós Alguém de nós Faz aniversário Fica um ano mais velho Ou quando nasce alguém Dentro da igreja Ou quando alguém casa Aí fica Aí sim É um dia de Vou demorar Ou vai ter um casamento Vamos lá Meu pai vai casar Vamos lá com o meu bolo de graça lá Vamos levar pelo menos um presente Para nós vamos chegar lá Com a montazinha Pelo menos Esse bicho é monte Saca Mas que ele vai dar um presente Vamos levar um presente Para ele Quem está entendendo Diga glória a Deus Aquela moça ali Fica de pé Isso Fica de pé Seu nome é? É Érica É É Deus chama a mão Deus te ama a mão E eu mando te dizer Que ninguém é melhor Do que você Ninguém é Eita Calma Dois Onde Sai Ninguém é melhor Do que você Não se sinta Esferior Viu Desde quando eu chegava aqui Eu estou tirando uma tristeza Do coração dela Estou tirando uma agonilha Diga para ela Que eu devo Eu vou presentear ela Para todo mundo ver Que eu sou filho Diga para ela Que há sonhos Que ela sonha Diga para ela Que é tempo Mas um cumprimento de Deus Vai acontecer na tua vida Você acredita? Me dá Salve Que é eita Eita Mas um cumprimento de Deus E o relojando E Jeová dizia assim Ele tira essa mágoa Joga para fora Tira essa tristeza E diz assim Ega tua cabeça Que é a hora que não tem Não dá vontade Não dá vontade Não dá vontade Diz Deus assim Que ele está te fortalecendo E Jeová diz assim Filha Você não está só Foi ele que te chamou Eita Só que você cai no nome de Jeová Deus Quem quer entender Diga para ela Deus Deus fala para quem quer Na hora que quer Eu ia até falar com a irmã Abraçar ela Mas a irmã já abraçou É forte Quando eu chegar Eu cheguei aqui Essas pessoas Que os jovens Têm que abraçar Entendo uma coisa Ninguém é melhor do que ninguém O preto, o branco O céu é o mesmo Quem está entendendo Diga a glória a Deus Glória a Deus É verdade Se você é meu pastor Você não acredita Porque O pastor Morreu Nossa Tem morrido 89 anos E o Jeová Que tomou posse E Mas o Jeová Ele é muito Novinho Muito novinho É Olha como que Deus é A moça Esperou 40 Ela esperou 40 anos Tinha esse compromisso Frustrado Mas não caiu Sempre na posição 40 anos Para casar E o Jeová Que casou Com ela Quantos anos? 28 É novinho Não é? Novinho Bebeu E o pastor morreu agora Depois De 3 anos E ele tomou posse Do ministério Dois sucessores Ninguém Quereram nada com Deus Deus valeu Mas tomou o prego Vai fazer o que? Não é um ministério Piquininho Lá É grandes apostas É tudo deles Fazer o que? O amor posse Você tem que ver Mãe Você tem que ver O amor que ele tem por ela Sabe? E Ele fala Que essa aqui Foi minha rainha Que Deus me deu Tá difícil Ou não tá hoje em dia Hoje a pessoa A casa No começo É mandada Pra lá e pra cá Depois Deus Ele tomou Lá É isso mesmo? Tá muito comigo? Ah Tá bom Obrigado Um lá na frente Um aqui atrás Só o sangue Do porteiro Quem tá entendendo Diga glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Toda pessoa A casa É uma casa histórica É amor a amor Se ficar gordura Se ficar ladrinha Se ficar ladrinha Se tomou muito Meu querido Aceite Porque Deus te deu Aleluia Aleluia Já casou irmão Eu vou passar a palavra de Deus Já casou irmão Cadê a moça lá atrás Lá Isso Abaixou aí Isso Faz isso Você mesmo Deus tem surpresa Você acredita Seu nome Ana Bertin Qual? Ana Bertin Qual? Ana Bertin Rapaz Eu devia que falasse o nome da filha do pastor O nome dela Caminhando Ana Bertin Vai lá Mas ela Um pouquinho mais Pense Que um pouco mais E vai falando As coisas É brincar Não A gente gosta de brincar Porque não mudou Era brincar O que? A minha cara A minha cara Se me enfiai Fogo Esse cara É sério Eu não tenho cara De isso Eu tenho Eu tenho Tudo Eu tenho Eu tenho Cara De brava E aí Eu tenho Deus Ele tem algo Para fazer por você Mas para Deus fazer Ele precisa de você Está ouvindo? Para Deus fazer Ele precisa um pouco mais de você Aí ele vai mudar de dois pontos Aí que É Tá Certo 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 É É Para o Via Certo Mas depende De você Aí eu vou dizer Quem olhar Não acredita Porque Eu vi um homem de branco Vindo até você Para te presentear Mas ele vinha e voltava Vinha e voltava Ele vinha e voltava Ele ia e voltava Ele foi três vezes e voltou E eu falei Deus Deus dizia assim para mim Eu preciso dela Para me focar Para me focar Quem quer entender Diga glória a Deus Então receba Diz Deus para mim assim Apenas um propósito E um pouco mais Ele vai fazer algo por você Amém? Quem queria Diga glória a Deus A igreja ficar de pé Em nome de Jesus Aleluia Glória Vai nascer Isso É você Nossa Eu senti uma morrinha De levantar a mão Eu vou falar Eu? Glória Aqui no Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro Assim nem lá Mas em São Paulo Já é diferente Em São Paulo Eu estou com o Rio de Janeiro Eu mesmo Mas aqui Todo mundo pode avaliar Eu? Você Você acredita na bênção de Deus? Você acredita na providência de Deus? Tem providência de Deus Tem providência de Deus Para você nessa noite É melhor Glória 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 Tem providência na sua vida Deus falou para mim Deus disse para mim Que tem providência Na sua vida Aleluia Você acredita? Faz assim com a mão Assim ó Deus Aleluia Isso Glória Mas feche mais a sua mão Feche um pouquinho Isso Aí Deus está colocando um presente Uma providência Aleluia E eu vou dizer assim Não se preocupa Porque quando eu falo Eu cumpro É me dar sal 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 Não se preocupa Porque Deus está chegando Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Está entendendo mesmo? Está entendendo? Porque é uma preocupação Tem uma preocupação Está preocupado É mentira Está me dar sal É 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 me dar sal Não se preocupa Porque ele disse para mim Que ainda hoje Eita Pode contar os dias Deus disse para mim Que daqui 30 dias Eita 30 dias 30 dias Deus falou para mim Que vai vir providência Da onde você nem imagina Aleluia 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 Aleluia! Cante! Cante, meu! Cante! Meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Cante! Cante que eu vou passar! Fica de pé, igreja! Eu vou passar aqui no nome de Deus! Aleluia! Eu vou passar no nome de Deus! Glória!